Foi divulgado hoje um boletim que mostra o perfil epidemiológico da população negra no país. E um dos dados que chamam a atenção do Ministério da Saúde é que a mortalidade materna por hipertensão é crescente entre mulheres pretas. O estudo também mostra que nos últimos 10 anos aumentaram os casos de HIV entre negros. Os dados foram divulgados durante o primeiro Seminário Nacional de Vigilância em Saúde da População Negra. O boletim publicado relata a saúde das pessoas negras, que representam 57% da população brasileira. Ele mostra, por exemplo, que entre 2010 e 2020, a morte materna por hipertensão aumentou 5% entre mulheres pretas. Já entre mulheres indígenas, brancas e pardas, o número apresentou queda no período. A mortalidade materna por covid-19 também foi maior em mulheres negras em 2020. Um outro dado revela que nos últimos 10 anos aumentou os casos de HIV entre negros. Em 2021, 65% dos casos de óbitos por AIDS foram diagnosticados em pessoas pretas e pardas. Mais de 70% de crianças com sífilis congênita são filhas de mães negras. Outra doença, a tuberculose, afetou 63% das pessoas pretas e pardas em 2022. O Ministério da Saúde também sistematizou pela primeira vez dados sobre a doença falciforme e registrou que ela afeta principalmente a população preta e parda. Desde 2015, não era editado o boletim voltado para a saúde da população negra. Então, o próprio boletim é uma retomada. E sem esses dados e sem o que foi feito este ano, que nunca será um passo suficiente, mas que é um passo necessário, quando nós não mais permitiremos um campo não informado, nós não vamos avançar nos dados e no conhecimento da realidade. A secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial destacou a importância desse boletim para enfrentar o racismo e pensar políticas para a população negra. Eu acredito que nós estamos aqui vivendo esse momento histórico porque está nas nossas mãos a oportunidade de transformação das condições de saúde da população negra, fortalecendo o cumprimento da Agenda 2030, em busca da efetiva implementação dos objetivos do ODS-18, dedicado ao enfrentamento ao racismo e à promoção da igualdade racial em âmbito global. Esse é um compromisso que nós firmamos enquanto Ministério da Igualdade Racial, em parceria com o Ministério da Saúde e com outros órgãos do governo federal. A ministra da Saúde reiterou que a equidade de gênero e raça no SUS é um compromisso do governo federal e que o combate ao racismo deve envolver toda a sociedade. Retomar ações, retomar programas, mas também inovar, também aprender, também fazer diferente. Isso eu faço questão de demarcar porque eu vejo que a minha gestão como ministra da Saúde não só é uma gestão coletiva envolvendo todas as secretarias, mas tem que ser uma gestão com o Conselho Nacional de Saúde, com secretários de estados e municípios e com a sociedade. Eu sempre acreditei nisso e eu creio que é isso que dará força às políticas de saúde e a tantas outras no governo Lula atualmente.